E aí os pilotos, os pilotos da categoria, pilotos da categoria, muito livre nacional, é o piloto João Pedro, o piloto João Pedro largou na primeira colocação lá, largou na primeira colocação o piloto João Pedro, é da cidade de Inaviraí, é da cidade de Inaviraí o piloto João Pedro, ele está na primeira colocação. O piloto João Pedro da cidade de Inaviraí, ele vem para fazer bonito na cidade de Eldorado, o piloto João Pedro, é o piloto do meu amigo Pedrão, fica o meu amigo Pedrão, está ali, numeral 456, numeral 456, ele na primeira colocação ali, o João Pedro, ele que vem brigando, vem brigando ali. Aí o piloto João Pedro, vai brigando com a piloto do piloto, é o piloto do piloto da segunda colocação, o piloto do piloto do piloto do piloto do piloto da segunda colocação, aí o João Pedro, Já passa por ali o PDI Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Vamos colocar ali o piloto Vem ali 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 Vem ali